No diário de obras dessa semana, o engenheiro civil Fernando Figueiredo abordou o tema a possibilidade, viabilidade dos teleféricos na nossa região. E a gente, obviamente, citou como exemplo uma implantação de um teleférico, por exemplo, no Cristo Rei, em Cajazeiras, que é um ponto turístico. E a repercussão, inclusive, deste comentário, desencadeou a manifestação, por exemplo, do doutor Nassir Guedes, que é professor da Universidade Federal da Paraíba, está agora em João Pessoa e vai conversar com a gente, justamente para que ele possa trazer sua opinião. Ele nos dava essa opinião mais cedo e eu fiz esse convite para que ele pudesse participar conosco. Para quem assiste agora, vê imagens do Cristo Rei de Cajazeiras no emaranhado de antenas. E há quanto tempo a gente sonha com a revitalização do Cristo Rei? Cajazeiras é uma cidade linda, fazia 20 anos que eu não ia a Cajazeiras e eu vi a cidade completamente diferente do tempo que eu passei por aí. Eu teria muita coisa a falar, primeiro eu quero falar a respeito dessas antenas. As antenas é fácil de tirar. Eu moro aqui em João Pessoa, num condomínio fechado, e perto da minha casa tem uma antena. Uma antena da Claro, não sei de qual é a companhia, e que funciona plenamente no térreo. Eu não sei porquê, ele ficou tantas antenas tirando a beleza do Cristo. Você sobe no Cristo, você só vê mais antena do que realmente o tipo de paisagem, ao menos na subida. Agora, eu fui para Cajazeiras pensando no São Pedro, na festa de São Pedro. Então, eu convidei um colega meu de Natal e um irmão meu de Pernambuco, de Recife, e fomos os três. Chegamos em Cajazeiras e tivemos bons hotéis. Cajazeiras está com bons hotéis, ao menos poucos mais bons hotéis. E eu fui mostrar a ele o Cristo. Mas, primeira coisa, não existe placa indicativa onde fica o Cristo. Eu rodei, subi pelo um lado, disseram, desce, aqui é para ir aos pedestres só. Vou para o outro lado. E eu fiquei buscando por onde era quem subia. Quando eu subi, finalmente, o meu carro ia na frente, atrás vinha do meu cunhado e a outra dos meus amigos. Era três carros. Numa lombada que tem, que é muito íngreme, meu carro quase que não sobe. Mas, quando eu já estava em cima, encontrei com a caminhonete. E o rapaz da caminhonete, ele não era de bons atrativos, de bons negócios e disse que não recuava. Que a obrigação minha era descer. Eu pensei que fosse ao contrário. Mas, para descer os três carros de ré, não foi moleza. Inclusive, sujeito a caída daquela altitude lá. Mas, conseguimos e passamos. E, ao chegar no Cristo, eu me deparei com a limpeza péssima. Não existia limpeza nenhuma. Existia até papel higiênico pelo chão. E aqueles degraus, para poder subir a etapa final, os degraus quebados. Então, tem um colega meu que usa amuleto. Ele não conseguiu subir, ele ficou embaixo. Mas, ao subir, nós tivemos uma vista derrubante. É espetacular. Espetacular. Eu nunca tinha visto uma vista daquela no sertão. Então, Cajazeira ganharia muito se reativasse, se tirasse as antenas e desse um tom melhor, mais bonito, mais ordenado. E alguém para orientar a gente que se encontra lá no alto do Cristo. Entendeu? Professor, o senhor acredita que há possibilidade de tirar-se essas antenas um dia de cima do Cristo Rei e termos um ponto turístico ali que seja de mais fácil acesso para os turistas, para a população, para quem vem visitar a cidade e para quem também mora na cidade? Claro, claro, claro. Eu já vi uma reportagem, eu leio sempre o Diário do Sertão. E uma reportagem, uma vez, do professor Zé Antônio. Zé Antônio, ele falou a respeito da retirada das antenas, mas as antenas não são mais fortes do que o governo da Paraíba, do que o povo de Cajazeiras. Se os cajazeirenses quiserem, tire aquelas antenas. Tem antena lá que não está mais nem em uso, está o ferrújo comendo. Então, não sei por que não tiram aquelas antenas lá. É fácil de tirar. Agora, a solução ali para quem entra de carro é ajeitar a estrada, botar a mão dupla e um sobe, outro desce e ao mesmo tempo colocou o teleférico. Eu tive também, a gente deu um puluzinho ali na terra do Padre Cícero, Juazeiro do Padre Cícero, e eu vi que eles tinham antena também lá. E eu tive também em Férias, em Triunfo, em Pernambuco. Não sei se vocês já estiveram lá. Tem uma antena que atravessa um açude que é pequenininho, é mais ou menos um lagozinho que tem embaixo. vem de cima do Hotel do Sesc até a parte terrestre. Eu fico com o negócio, turisticamente falando, espetacular.